Olá, meus amores! Estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, gravando para o meu canal Coisas de Zilu. Mas antes de falar quem é, entra aqui, se inscrevam, aciona o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, que só tem gente especial aqui no meu canal. Olha, vocês podem fazer seus comentários, o que vocês estão achando das entrevistas, que a gente vai responder. E esse convidado, ele é diretor, ele é programador, ele é tudo, gente. Ele é um produtor maravilhoso de televisão. Nada menos... E volta! O que a gente vem agora? O que a gente vem agora? Não tem grandes filhos aqui. Temos mais um convidado. Não estou. Olá, tudo bem? Olha! Obrigada. 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 Eu acho que é você. Por favor. Da onde é isso? Da onde? Olha! Não, deixa eu filmar aqui, calma aí, calma aí. Filma aí, ué. É da Lebuti que você aguenta que funciona? É isso? Você tira esse alfinetinho que está aí na tua frente, essa pérola, e você estoura. Eu sei, mas acontece que eu quero saber da onde é primeiro. Ai, eu quero também na tua mão. É da Lebuti. Vamos ver quem mandou fazer. Vamos ver quem mandou. Ai, meu Deus. Adiminador secreto. Cadê o Antônio? O Antônio está trabalhando. Olha que mulher especial. Acabei de entrevistar ela, a Priscila Trisca. Ó, obrigada pelo convite, pelo carinho com o meu trabalho e minha história. Conte comigo para o que precisar. Parabéns, sucesso. Ai, obrigada, Priscila. Adorei. Gente, olha isso aqui. Olha essa champanhe. Como é que é que funciona aqui? Eu peço aqui. Você pega isso aí e você estoura. Calma, vamos lá. Pode estourar? Zilu. Thank you. Olha aqui, gente. Olha isso. Pode estourar? Pode, Zilu. Ai, senhor. Olha que coisa linda. Olha esse champanhe. Com flores ainda, olha. Gente, eu vou comemorar em alto estilo com isso aqui, viu, Priscila? Muito, muito obrigada. Adorei. Beijo, meu amor. E olha nada menos, nada mais do que essa pessoa que ele é diretor, produtor de televisão, nada menos que o Rodrigo Branco. Rodrigo. Prazer estar aqui. Prazer. Eu que agradeço a você aqui. Só pra você chamar que eu venho. Vem. Sempre. A gente vai fazer um bate-bola muito legal, né? Você que manda. Vamos começar, então, nesse bate-bola, gente. Vamos aqui. Ele tem a língua solta, tá? Ele fala tudo. Tudo. Fala mesmo. Fala, né? E pergura também. Zilu perguntou pra mim antes assim. O que eu não posso falar, Frenz? Eu não posso falar tudo. E pode responder também, que eu vou aproveitar no final. Eu vou querer saber coisas de Zilu. Literalmente. Quero saber coisas de Zilu. Jura? Não, entrevistado aqui é você. No finalzinho eu vou pegar um pouquinho pro meu lado. Vai? Então tá. Mas, olha, gente, eu não lembro porque faz tantos anos. Ele tem 25 anos, né, que tá fazendo. A primeira vez que eu vi a Zilu foi 25 anos atrás, porque minha mãe fanática por Zezé de Camargo e Luciano. Ele é bovinha, tá? Ele era um garoto. Eu era um garoto. Eu tinha 16 anos. Minha mãe fanática... Gente, campanha de novo não, né? Não, não. É meu relógio. Ele anuncia, tá? É isso? É, ele é chique. Maravilhoso. Ela tem um cuco em casa. Mas é o seguinte, eu quando tinha 16 anos, minha mãe, fã de Zezé de Camargo e Luciano, era delegada de polícia em Santa Catarina. Então, na época, toda vez que Zezé e Luciano iam pra Santa Catarina fazer show, minha mãe acompanhava com o Inácio, com o Edu Silva, na época era o diretor de show. É. E eu sempre me encantei por esse universo de TV e tal. E, na época, a Vanessa dançava no balé do... E você sempre acompanhando. Então, foi quando a primeira vez que eu vi, assim, o Zilu e, na verdade... Não, mesmo sem a Vanessa, eu já ia, né? Que eu era aquela que veio em tudo, né? E, assim, a minha geração... Imagina, Zezé de Camargo e Luciano era aquele... O auge. E você, eu brincar. A família real, né? Todo mundo que acompanhava vocês. Então, foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com o meu artístico, foi nos bastidores de Zezé de Camargo e Luciano. Tem até uma foto que eu te mandei. Vou mandar de novo pra colocar na edição. Eu com o Zezé, eu com 16 anos. Eu vi essa foto. Você me mostrou. É muito legal, né? De 16 anos. E olha nós aqui hoje. E olha nós aqui hoje. Depois disso, você foi trabalhar na Band. Foi assim... Você começou na Band como? Então, foi assim, ó. Eu sou de São Paulo. Nasci em São Paulo capital, mas eu mudei pra Santa Catarina quando minha mãe assumiu a delegacia lá. E fiz um ano de direito. Eu falei, quero trancar que eu quero trabalhar no meu artístico. Jura, você fez direito? Olha, eu nem imaginava. Eu queria muito trabalhar no Ministério Público, essa coisa toda, mas eu queria trabalhar mais no meu artístico. Daí eu falei, eu vou pra São Paulo. Eu conheci na época a Frank Scornavaca. Que era do... Empresário de Zezé de Camargo Luciano. Da Brasil Business. E pai do KLB. E ele era dono da Brasil Business. Eu falei assim... Minha cabeça era assim... Eu tinha exato uns 17, 18 anos. Eu falei, vou trabalhar na Brasil Business. Vou pra São Paulo. Era na... Agora eu esqueci o nome da rua... Vieira de Moraes, né? Não é contra... Era um prédio. Era um prédio. Era um prédio. Era um prédio ali, né? Indo pra Santo Amaro. Eu falei, vou trabalhar e acabou que não deu certo. Nunca me contrataram. Mas eu arrumei um estágio na Band. Na época no programa de Márcia no Ultimate. Olha. Como estagiário em 2002. Trabalhei como louco. Muito, muito, muito assim. Muitas horas. Muito... Trabalhava muito. Em três anos eu virei diretor da Márcia. Meu Deus, olha. Daí de diretor da Márcia eu fiz várias coisas. Carnaval, eventos, especiais. E foi quando a gente se cruzou de novo nos bastidores do... Quando a Valkyria Ramu dirigiu o programa Terra Sertaneja. Que foi um programa na época que lançou grandes... Os nomes que hoje estão estourados aqui. Exato. E fizeram um reality show na época com a direção-geral de Elisabetta Zenat. Que hoje é vice-presidente da Netflix. A Elisabetta fez um reality show chamado Country Stable. Escolheu o nome da música. E juraram era Zilu Camargo. Nada menos do que eu, gente. Eu entrava na Band e via aquela foto enorme. Eu senti tão chique. Tinha lá no painel a cara de Zilu. E foi quando de novo eu encontrei com o Zilu. Isso foi... Deve ter sido o quê? Em 2008, 2009, né? Por aí? Acho que antes de 2010, né? Por aí, 2009, por aí. Por aí. E aí nos encontramos agora de novo em Orlando, que eu já moro aqui há nove anos. Você tá em Orlando há quanto tempo? Eu tenho dois anos, dois anos e meio. Ah, mas você encontrou em Miami antes, né? Não, eu tenho três anos e meio que eu vim pra cá, né? Orlando, de vez. Miami e Orlando. Eu fiquei um ano em Miami, porque tava tendo a pandemia. Aí minha casa ficou pronta. Eu vim pra cá e me apaixonei por Orlando. E aqui estou eu. E é isso. Agora a gente se cruzou de novo. Mas é isso. Minha história com a Zilu começou 25 anos atrás. Encantado pelo meio artístico. Encantado por tudo que esse universo gira. Você chegou a trabalhar na MTV também, né? Fiz na MTV um programa... EGNC, MTV... Eu fiz assim, ó. Eu trabalhei na Band 11 anos direto, sem sair. Eu falo que sou cria da Band, assim, total. Daí eu saí da Band, fui pra Floresta, quando a Elisabetta Zenate abriu a produtora Bela Floresta, que hoje é uma das mais premiadas. Faz todos os programas de férias com o ex, da Tata Werneck, todos os programas. Eu fui pra Floresta, fiquei dois anos. Daí fiz programa pro Multishow com o Rick Bonadinho. Fiz um programa Fábrica de Estrelas. É, eu fui jurada com o Rick Bonadinho, né? É, na época do Country Star. Daí eu fiz programas no Multishow, formatos pro GNT. Voltei pra Band. Ah, dirigi na Globo The Ultimate Fighter. Programa do UFC. Daí vim pra cá. E desde que eu tô aqui nesses 9 anos, eu recebi um convite... O que que te deu esses talos, assim? Falar, gente, você tava no Brasil. Trabalhando na televisão. Eu tava num momento muito bom. Já com a carreira definida. Aí você falou, eu vou embora. Eu tava assim, ó. Bem posicionado. Todo mundo já me conhecia. Tinha uma carreira, um bom salário, uma vida... Mas eu queria que minha filha nascesse americana. É, gente, quem não sabe... É... Vivi. Vivi Merlin. Foi esposa do Rodrigo. Fomos casados 12 anos. A gente conheceu na Band. 12 anos. Vocês conheceram no Brasil. Ela era estagiária da Band, da Márcia, quando eu entrei. Ela que me ensinou a ser estagiária. Deu brinco. Depois eu vim diretor dela. Aí casamos. Ficamos 12 anos juntos. E... Tiramos a Sofia. Aí quando ela é engravidosa... Bem que você me falou agora. Mas vocês já estavam aqui. Não, não. Eu tava no Brasil. Foi quando eu levei. Eu fiz a negociação pro Luiz Bat e pra Band. A Vivi tava trabalhando como assistente de direção, na época, no programa comigo. Ela descobriu que tava grávida. Nossa, a gente se conheceu na TV. A gente se conheceu na Band. Com a Márcia. E ficamos trabalhando juntos, assim, lado a lado, mais de 10 anos. Ela vai pro céu. Por ter me aguentado. E até hoje, né? Até hoje. Somos sócios. Trabalhando tudo junto. Mas ela teve, assim, paciência pra me aguentar. E quando ela descobriu que tava grávida, acho que bateu essa coisa que você falou agora. A insegurança de ter um filho no Brasil. Sabe? De pensar no futuro. Eu falei, não. Minha filha vai nascer americana. E ela é totalmente. Eu conheço a Sofia, gente. A menina linda, maravilhosa. Sofia uma gringa. E uma gringa total, né? Uma gringa total. Sofia nasceu aqui. Então, nós mudamos pra cá pra Sofia nascer aqui. Esse foi o meu projeto. Eu brinco. Quando eu mudei pra cá, muita gente falava assim pra mim. E você faz o que aí? Eu brincava assim. Se alguém me ligasse agora. Falei, o que você tá fazendo aí? Falei assim, tô aqui na casa da Zilu. Fugia da pergunta. Então, eu falei, eu tô fazendo nada. Porque eu vim pra não fazer nada. Eu vim assim, pra minha filha nascer aqui sem nenhum plano de não fazer nada. Não tinha nenhum plano. Daí, o que aconteceu? Muita gente começou a me ligar. Então, começou a me ligar assim, Dito, de Ivete Sangalo. Rodrigo, o que você tá fazendo aí? Eu falei, nada. Ah, a gente tá indo pra ir. Ajuda a gente. Então, eu ajudava. Ligava no parque pra... É, então, como começou essa coisa de ajudar os artistas no parque? Então, dessa vez que a gente me ligava assim, pessoas que eu conhecia na época de TV. Ah, Rodrigo... Que eu te conheci, inclusive, no parque, né? Exato. Com você e lembrar exatamente com a Vanessa e o Boaz no parque. Foi isso. O que aconteceu? Eu vim pra cá. Muita celebridade me ligava. Rodrigo, eu tô indo pra aí. Tô com uma dificuldade nisso. Ajudando. Produtor, sem fazer nada. Vamos ajudando. E as pessoas já te conheciam da televisão. Da televisão. Mas a primeira pessoa que eu falei, temos um negócio, foi Débora Seco. Me ligou um jornalista do Brasil. E falou, Rodrigo, a Débora Seco queria o seu telefone. Não tinha nenhum contato com a Débora antes. E me passou o contato da Débora. A Débora me ligou. Falou, olha, tô grávida da Maria Flor. Eu queria fazer enxoval aí nos Estados Unidos. Eu falei, olha, eu tenho tudo. Não se preocupa. Não tinha nada. Tinha nada, mas mentiu. Tinha tudo. Coisa de Rodrigo, tá, gente? Infrodutor, você fala assim, dois minutos eu voltei ao telefone. Aí foi quando eu entrei em contato com a Macrobaby, do Richard. Tem uma história engraçada. Que eu consegui o telefone do Richard e mandei uma mensagem. Ele nunca me respondeu esse SMS. Nunca. Eu mandei o olá, Richard. Boa tarde. Até hoje eu não respondo ninguém, né? Aí a Luan, que trabalha com ele, que é a General Manager, ele me ligou. Eu falei, olha, você tá interessado em fazer uma ação com a Macrobaby? Eu falei, então, acabou que fizemos a ação da Boracirco. Veio pra cá, né? Eu fiz a ação com o condomínio que eu trabalhava aqui de casas. E daí foi quando eu descobri, opa, temos um negócio aí. Daí foi quando eu comecei a cobrar das marcas para ter as celebridades. Então, o que acontece? Então, eu tinha uma celebridade. Por exemplo, como a Vanessa veio pra cá na época com o Marcos. Então, ela foi na Brasil Center, que era a empresa de loja de eletrônicos. Foi na Amor em Pedaços, que era o café da manhã. Ia na Macrobaby. Então, assim, antes da pandemia eu tinha 17 marcas. Cada celebridade que vinha pra cá fazia ação pra todas essas marcas. Então, isso eu montei no escritório e andou, assim, super. Muita coisa mudou de lá pra cá. Isso aconteceu assim... Natural. Sem você planejar, na verdade. Não planejei nada. Foi uma coisa que bateu o estalo a partir do momento que o Francisco começou a te ligar. Foi a Débora sempre. Depois da Débora, eu falei, opa, temos um business aí. Daí foi aí que começou. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou de rede social. Porque, por exemplo, eu lembro quando a Anitta, a primeira vez que a Anitta veio pra cá comigo, ela me deu, tipo, 10 posts no feed dela pra fechar a viagem dela. Esse mercado mudou. Porque hoje em dia existe uma negociação de rede social. Exatamente. Existe um valor no post. Existe um valor nisso. Então, eu também fui mudando. Então, o que eu fiz? Me tornei sócio da Juju. Juju de casa, que você conhece muito bem. Na parte de venda de casa. Na parte de venda de casa, de decoração. Então, é um grande mercado. Então, hoje as celebridades que vêm pra cá, na maioria, é pra divulgação de venda de casa. Então, eu foquei na venda de casa, que é um negócio próprio. Eu não preciso mais... O que é o mercado hoje é o mercado maravilhoso, né? É o maior mercado aqui de Irlanda. É o maior mercado aqui de Irlanda. Então, assim, muita gente nesse meio tempo vem pra mim e procura. Rodrigo, você não quer produzir show? Você não quer produzir evento? Eu falei, não. Eu não quero porque eu não... Eu falo, eu não gosto de fazer o que eu não tenho excelência, sabe? Quando a pessoa me liga, eu falo assim, eu acho que é isso. Uma coisa assim, o que as celebridades confiam muito em mim? Porque a pessoa me liga e fala assim, Rodrigo, eu quero tal coisa. Eu falei, pode confiar. E vai ter. Então, assim, o que eu não sei fazer, eu prefiro não fazer. É, e essa coisa do celebridade ainda te ligar. Por exemplo, a Ivete não vem pra cá sem te ligar. Você que resolve coisa pra ir de parque, de casa, de carro, de tudo, né? Ivete, assim, os maiores, assim, no Brasil. Ivete, Anitta, Xuxa. Anitta, Xuxa, Débora Seco. Débora Seco. A Sabrina Sato. A Sabrina Sato. O Ronaldo foi o nome, eu tava semana passada com o Ronaldo. Exato. Então, assim, eu construí um nome com confiança. Você já virou referência pra eles, pra quem que eu vou pedir ajuda pra tá lá bem assessorado. Exato. Eles pedem pra você, né? Exato. E, assim, na verdade, com esse tempo também, eu virei amigo pessoal de todos eles. Com certeza. Então, eles conseguem, assim, quem me deu esse conselho foi o Marcos. Uma vez, eu tava com ele na Universal, e ele falou assim pra mim, Rodrigo, hoje você ganha dinheiro vendendo mídia e contato das celebridades. Se você se tornar uma, você não depende tanto disso. Não. Então, o que que eu fiz? Eu, na época, tinha 30 mil seguidores. Eu foquei no meu Instagram. Então, hoje, as marcas daqui têm mais interesse de se vincular a mim e aos meus posts, porque, às vezes, dá mais retorno do que quem tá fora. Exatamente. Hoje você faz uma negociação com elas, assim, faz essa troca. Por exemplo, a Vanessa, que tem uma carreira estabelecida, tem muitos seguidores no Brasil. Se você quer falar com o Orlando, falar com você é melhor do que falar com a Vanessa, porque você mora aqui. Exato. As pessoas daqui seguem você, as pessoas consomem você. Exato. Pra eu levar a Vanessa na Mura em Pedaços, do público dela, quantas pessoas estão em Orlando, quantas pessoas... O teu público tá aqui. Então, foi isso que aconteceu com o meu público. É muita gente que mora aqui nos Estados Unidos, que vem pros Estados Unidos passeando, que almeja estar aqui. Quer morar aqui. E muita gente que tem redes sociais, ela almeja ter público aqui. Você conquistou isso. Eu conquistei isso, mas assim, mas foi literalmente... Esse filme, isso foi estratégia. E o Marcos, na época, desenhou pra mim. Que ele falou, deveria você ficar mais livre disso. Então, eu fiquei livre disso. Mas eu tô num momento, Zilu, que eu quero mudar completamente o que eu tô fazendo, porque eu tô com a menor paciência. Eu acho que a rede social virou uma coisa muito chata. Virou. Não é uma coisa assim, às vezes eu tava aqui, aquela coisa, ai, tá com a Zilu aqui. Ah, Zilu, você não pode mostrar nada, você não pode falar nada, você não pode fazer nada hoje em dia. Puxa, bem complicado. Então, assim... Tanto que o teu nome sempre esteve muito envolvido em polêmicas quando você lida com isso. Então, eu, na verdade, eu brinco, eu falo assim, eu não lido. Porque isso é um problema dos outros. Assim, eu me conheço. Eu sei quem me conhece. Então, assim, você convive comigo, que a gente tem uma relação pessoal. Quantas vezes você já ouviu falar assim, ai, o Rodrigo, nossa, ele é metido, ele é escroto, ele é isso. É, eu tenho sempre uma amiga minha que não podia te ver. E eu consegui levar ela na tua casa. Hoje ela... Hoje ela te defende de um jeito. E eu falo assim... Eu falo assim... As pessoas falam assim pra mim, como é que você lida com isso? Eu falo, eu não lido, porque elas não me conhecem. Sabe o que me deixa chateado? Eu falo assim, quando você me contou essa história, eu falo, tá uma amiga... Eu falei, não conheço o Sarazaro dela. Eu ficaria chateado se a Juju me liga e falasse assim, a Zilu tá chateada com você. Eu pego meu carro e venho aqui. Eu falo, Zilu, o que aconteceu? Mas assim, o que o outro fala... É impossível, né? Teus amigos que você conquista são amigos pra sempre. É isso. E aquelas pessoas que você sabe, você convive com quem tá ao meu lado, você sabe quem gosta de mim, gosta até de baixo d'água. Porque assim, eu uso o meu lado escorpião. Eu sou muito leal. Quem é meu amigo é meu amigo mesmo. Pode contar comigo pra tudo. A gente ouve tanta coisa, né? Eu te defendo muito. Não é porque tá aqui na sua frente, mas a minha vida é te defender. Porque as pessoas ouvem e falam. Eu falo, gente, fala o que se sabe. Fala aquilo que você... Então, mas sabe o que eu aprendi, Zilu, nesses agora quase 20 anos de meio artístico? Eu falo meio artístico com 20 anos, que não só... Que você já faz parte dele. É, mas não só eu trabalhando como diretor e convivendo, mas eu falo, desde quando eu subia no palco do Zezé, ficava no canto vendo ele ensaiando, um jantar que eu tive no hotel em Florianópolis com o Franco, contando que ele ia lançar os filhos, a estratégia. Exato. Eu sempre fui muito ouvido alerta. Então, eu prestei atenção em todo mundo. Então, eu sei como é que funcionam os bastidores. Então, assim, eu sei de pessoas, por exemplo, que você tem muita amizade, como o Gugu, que você conviveu de perto com a história do Gugu. E a gente tá vendo agora essa baixaria que tá acontecendo com o nome dele, com tudo que estão falando dele. Que é deprimente, né? É isso. E a gente fica muito triste de ver eu conhecendo o Gugu ser da amiga dele. E eu vejo tudo isso e falo, meu Deus, tudo que eu não queria... Veja o que você passou. O que você passou e passa, eu penso assim, ó, a gente tem que saber o que tem valor. Eu acho que uma coisa que você tem, Zulu, que é assim, você passou por coisas que pouquíssimas mulheres teriam força de passar, pouquíssimas celebridades teriam força de passar e tá no meio artístico, que você foi muitas vezes tentada a tomar atitudes que você não tomou, você nunca foi a público da forma que você deveria ou poderia. Não ia me trazer nada? Qual o benefício que ia me trazer? Mas assim, as pessoas não têm essa visão. Hoje em dia é isso, você abre o Instagram aqui, só nessa nossa conversa aqui de 20 minutos, já tem 10 pessoas no Instagram falando fulano rebate, fulano fala, fulano falou. Isso é aprendizado. Então assim, no meu caso, o que me interessa é quem tem valor pra mim, é o que tem valor. Quando eu tive um episódio totalmente infeliz, que eu me posicionei de uma forma totalmente errada... Você reconheceu. Eu aprendi muito a questão do racismo. Eu superiço o racismo. Mas é isso, Zilu. A rede social não tá muito preocupada em reconhecer, não. Não. A preocupação é atacar. Ninguém tá preocupado de entender assim, ah, mas será que... Não quer saber. Atacar. Eu sei que hoje ela tem mais notoriedade, ela é mais vista do que a tua verdade. Mas sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Isso que eu... De novo, que eu gosto de falar que eu aprendi muito. Eu trabalhei com pessoas muito boas e essenciais da TV brasileira, como Marlene Matos e outras pessoas. E a Marlene me ensinou muito assim, ela falava, Rodrigo, como a questão da mídia, que depois... Ela foi minha diretora na Band, mas a nossa relação se criou depois. E ela me falou muitas coisas, mas uma coisa que eu aprendi é assim, ó, você tem que saber quem é você. Então não importa o que o outro fala. E o Ronaldo, a primeira rede social paga do mundo foi o Ronaldo. Teve um Twitter chamado Claro Ronaldo. A Claro comprou o Twitter do Ronaldo. O Twitter era Claro Ronaldo. E o Ronaldo na época me contou, falou assim, Rodrigo, eu participei de pesquisas na época, o pessoal da Espanha, ele falou... E me falou o seguinte, nunca responda quem te ataca. Porque é uma forma que as pessoas percebam assim, ah, então quer dizer, quando eu ataco ele responde. Então na época ele falou aquilo, ah, é verdade. Então o que acontece? A Zulu posta uma foto, linda, 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 linda. Aí uma pessoa vai, fala uma coisa ruim, ah, que fala ruim, ah, que fala ruim, ah, que já fez quantas plásticas. Ah, que já fez quantas plásticas. Muito filtro, e você responde, as pessoas que estão vendo falam assim, ah, então é uma forma de eu conseguir a atenção dela. Exato. Uma vez Daniela Mercury falou pra mim, quando eu dirigi o Grammy em Las Vegas, a Daniela contou pra mim, Rodrigo, o amor de um fã é muito próximo ao ódio. Exatamente. Porque ele te ama até não ter a sua atenção. Então você tem casos como Selena, que é uma cantora que foi assassinada por uma fã, você tem John Lennon e tantos outros, porque é ali, porque na verdade ele quer um pedaço de você, ele quer a sua atenção. Exato. Então como que eu faço, Zulu? Eu não lido, eu sei quem me interessa, eu sei a opinião de pessoas que me interessam. Então assim, quando as pessoas me... De novo, a fala que eu falei na internet, muita gente me atacou, eu falo, peraí, eu sei quem eu sou, eu sei que eu não sou racista. Não, e quem te conhece sabe quem você é, né? Eu sempre tive uma atitude. Eu tive uma fala errada, posicionamento errado, que eu aprendi muito depois disso, mas eu sei quem eu sou, porque assim, me atacaram, atacaram minha filha, atacaram isso, atacaram aquilo, e fizeram fake, e fizeram isso, eu falo assim, calma. E assim, eu tive amigos que me ligaram, as pessoas me ligaram e falaram assim, Rodrigo, você errou demais. Você lembra que eu te falei? Falei, a gente tá exposto à rede social, e você acompanhou... Quem não erra? E não só isso, você acompanhou os maiores nomes da música no Brasil, não precisa nem só se manter o Zezé de Camargo, mas se manter o Projeto Amigos, que era Leandro e Leonardo, estrangeiro de Chororóis, e Zezé de Camargo, eram os maiores nomes. Exatamente. E eu acompanhei tudo. Imagina uma câmera na mão deles. Nossa! Quer dizer, sem câmera, muita coisa já vazou, imagina com câmera. Então acho que hoje é isso, a gente vai mudando. Quando eu falo que eu tô sem paciência pra rede social, é que eu acho que a rede social virou uma coisa muito robótica, virou uma arma na mão de pessoas que não sabem dar com ela. Não sabem dar com ela. E com interesses super obscuros. Então assim, a gente que fala que comprei um avião pra tal pessoa, e outro deu um avião. Daí hoje, a notícia de ontem era que o avião não tava no nome de tal pessoa, que o avião, na verdade, que é isso, que é aquilo, e que vai, que não vai. Aí você vira e fala assim... Ela tá lá fazendo trabalho dela, né? E no final das contas, você pensa assim, eu não tenho nada a ver com isso. Antigamente, era muito menos nocivo era aquela coisa. Na Caras da próxima semana, Zilu Camargo abre sua casa banhada a ouro, que eu nunca esqueci a tua casa banhada a ouro, porque tinha as coisas banhadas a ouro. Só que acontece, daí você via aquela Caras, você andava na Paulista, tinha lá a foto da capa da Caras, você ficava uma semana falando daquela capa da Caras. Exato. Daí você ia fazer sua unha no salão, olha aquela cara de três semanas atrás, olha a casa da Zilu Camargo. Hoje não. Hoje, se a Zilu posta a casa, já aparece a empregada falando, ela não pagou o corrimão. Aí já aparece o outro falando, mas ela não limpa o corrimão. Daí quando você vê, você não estaria mais na casa. Exato. Você perdeu, virou uma coisa... E eu tive essa sensação, quando teve um episódio com o José Loureto, que foi isso, segue uma traição na mídia, depois é a desmentida, deve ser uma outra traição, daí os celebridades que curtiram o comentário, os celebridades que dão o follow, é uma voracidade na vida do outro, que eu falo, não, 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 não quero isso não. Não, eu acho um absurdo assim, cara, se não é pra falar alguma coisa legal, que vai te acrescentar, pra que que você vai lá, entrar na rede social, espírito de pouco, que entra na rede social de outra pessoa pra te detonar, o que que ele ganha com isso? Olha, Ivete Sangala falou isso pra mim, quase um ano atrás, e ela me falou, Rodrigo, se você não tiver algo positivo pra falar, não fala. Exatamente. Então se alguém me pergunta assim, pra que? Sei lá, ah, eu não gostei do novo corte de cabelo da Zilu, daí a pessoa me pergunta, ah, você viu o cabelo novo da Zilu? Eu não vi. Exato, não vi. É o que eu uso hoje. Às vezes a pessoa fala, Zilu, como você consegue? A minha nora fala, eu não tô com esse crescimento espiritual como você tá. Falei, foi apanhando muito o que eu cresci espiritualmente. Porque eu percebi que a minha vida, sou eu que dirijo ela, sou eu que cuido dela, sou eu que vou acolher o que é bom ou ruim pra mim. E eu não quero nada de ruim pra mim. As coisas já vêm, naturalmente. É igual eu falo, se você tá tendo comentários, se alguém tá querendo te bater, porque tá tudo, tá muito bom. Exato. Porque ninguém, ninguém, ninguém vai te perturbar se você estiver no buraco. E não te perturba, eu acho assim, então assim, como eu lido com as polêmicas, ou com as críticas, e toda vez que alguém fala pra mim assim, ah, eu te defendi muito, eu falo assim, não precisa, porque assim não me incomoda. Eu te juro por Deus, isso não é hipocrisia de falar, ah, ele finge que não liga, ou ah, é um grau de maturidade. Tem coisa que mexe com a gente. Não, eu acho que mexe, mas assim, tem coisa que mexe, mas sabe o que acontece? Eu brinco, eu falo, é igual uma turbulência, balança, mas o que acontece? Calma. Você grita, ah, e passa. Você sabe que tá tudo bem, você sabe quem interessa. Eu sei assim, ó, eu tive um episódio quando eu fui detido pela imigração. Ah, é? Tudo já aconteceu comigo, eu brinco, tudo já aconteceu comigo. Mas assim, na época, a Padre Fábio me ligou, Simone me ligou, a própria Ivete, Xuxa, pessoas assim, que eu considero muito, profissionalmente e pessoalmente. E assim, minha filha comigo, a Vivi, que é minha ex-mulher, a gente tá separado agora. Sabe quem que eu ligava, vou saber onde é sua? Marcos. Marcos. Isso é verdade, né? Não, não é, já tá tudo ok. Então, o Marcos Boas, que é um cara assim, que eu tenho como irmã na vida, ele já sabe disso. É uma pessoa que eu tenho uma consideração, assim, ímpar. E assim, então essas pessoas me importam. Então assim, eu sei quem importa. Então assim, às vezes a gente balança, como qualquer ser humano. Graças a Deus, a gente tem essa livre escolha, né? Escolher quem você quer. Exato. Eu escolhi quem importa. Por isso que eu falo, eu escolhi quem importa, assim. Então, acho assim, ó, quando eu brinquei agora no começo, falei assim, ah, se me chama qualquer coisa, eu vou, porque é isso, que me importa o que você acha, me importa, porque eu sei que você gosta de mim, verdadeiramente. Exato. Então assim, eu acho que assim, eu completei 40 anos no ano passado. Ixi, uma criança, gente. Olha aí, escolhi a idade. Mas eu não tenho como mentir, porque ela me pareceu novo, ela sabe que eu tenho a idade da Vanessa. Exatamente. Mas assim, o que eu acho que a maturidade vai ensinando pra gente, é isso, é você saber assim, ó, o que importa. Tá com quem te importa, sabe? Aquela coisa. Perguntei pra você como foi no Brasil, perguntei assim, você tá feliz, e você falou pra mim, a tua alegria de estar de volta, de estar bem aqui. Que coisa melhor, você estar feliz quando você está? Eu fui no Brasil, e aquela, vai acontecendo as coisas, você vai ficando naquele ritmo ali, eu tive herpes, eu tive sinusite, eu falei, cara, o que acontece? Eu vou falar até por mim aqui, eu tava aqui, mandaram um print pra mim, assim, ó, Zilu tá com o namorado novo, eu fiquei assustado, mandei. O Antônio. Calma, porque a notícia da cara, você fala assim, Zilu aparece em festa com o novo namorado. A notícia era essa, não tinha foto do Antônio, na matéria tinha foto do Antônio. Antônio. Só que todo mundo mandou, porque as pessoas não leem a matéria, as pessoas só olham a manchete hoje em dia. Só olham o que vem, né, a chamada. É isso. Eu falo, em dois minutos que você tava no Brasil, você já apareceu, o que aparece pra imprensa? Porque durante muito tempo, os teus namorados eram de um interesse total, porque as pessoas queriam essa rivalidade. Não, gente, você sabe que teve uma frase falando assim, toma cuidado, Vanessa, porque sua mãe gosta de garotinha, ela pode roubar a sua namorada. Imagina, o Antônio, vou falar pro Antônio, Antônio tem idade pra ser seu pai. Eu falei, eu não entendo, o Antônio não é garotinho. Mas é isso, essa voracidade de saber quem é o namorado da Zilu, essa coisa de tornar você ex-mulher do Zezé de Camargo, você já separou há quantos anos? Olha, foi em 2014. Então, a gente tá falando aí de 10 anos no ano que vem, né? Então, assim, quando você vai pro Brasil, você acaba entrando numa coisa que você fala assim, calma, 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 não sou isso. Exatamente, não sou isso, não vivo isso. Você não é ex-sogra do Boaz, você é tudo isso, mas você é a Zilu. Sou a Zilu. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, a coisa que eu mais amo de morar aqui é esse anonimato que a gente tem. Não, e o respeito que você tem mesmo no setemar mesmo brasileiro. Calma, quando eu falo anonimato, sabe que a gente é muito famoso, não é isso, gente? Não. O anonimato que eu falo assim, a singularidade, você é quem você é. O teu vizinho aqui sabe assim, sabe quem mora aqui? Não, uma mulher e tal. Eu não sei quem é meu vizinho. É isso, assim, cada um cuidará da sua vida. Então, essa singularidade, quando eu falo que ninguém sabe quem você é, é anonimato assim, e você é respeitado por isso. No Brasil, você é o ex-isso, você é o ex-aquilo, você é o que tá... E sempre querem te atrelar a alguma coisa. E assim, quando você vê você, você se atrela também, a gente vai se afundando. Você acaba... Não, é tanta coisa, tanta coisa que fala, será que eu sou isso mesmo? Não, e a rede social faz isso, por isso que eu te falo, a rede social faz a gente pensar, assim, umas coisas absurdas. Então, assim, eu tô meio cansado, eu tô num momento, que assim, eu não vou fazer aquela coisa cafona de vem aí e aguarda, porque eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Não, mas você tem alguns projetos no... Nada. Nada. Eu tô num passo assim, eu tô insatisfeito com tudo que eu tô fazendo. Jura? Então, acho que isso é uma coisa positiva. Acho que é bom, porque é assim que faz você mudar. Eu tava no Brasil quando acabei de sair da Band, daí eu tava assim, pra onde eu vou? Daí eu conversei com uma amiga minha, ela falou assim, ah, onde você ia? Ela falou, ah, posso ir pra tal lugar, posso ir pra Globo que eu conheço e tal. Daí ela falou assim, mas, Rodrigo, esquece, esquece todo mundo que você conhece. Se você pudesse fazer assim, o que você sonha em fazer? Falar, meu sonho é morar nos Estados Unidos, vou fazer o que lá? Ela falou, não sei. Pegou um papel e falou, vamos pensar, o que você poderia fazer lá? E aqui eu tô. Então, acho que assim... E sempre fez coisas boas, né? Eu tô numa posição totalmente desconfortável, porque assim, eu tô muito emburrado, né? Que fala? É. Dessa coisa de tudo que eu tô fazendo assim, mas eu falo assim, ó. Mas eu acho que isso é positivo. Então, mas é isso, porque é isso, tudo que eu pego pra fazer, eu faço bem feito, porque eu me dedico, assim, eu não brinco. Uma vez me falaram assim, Rodrigo, não, porque tem um concorrente teu, eu falei assim, eu não tenho concorrente. Você tem que fazer bastante festas, porque você faz demais festas. Adoro fazer festas. Adoro fazer festas. Os convidados são maravilhosos, são pessoas muito bem. E as festas deles, gente, não é por nada não, mas olha, fica com inveja de quem pode ir, porque são maravilhosos. Eu gosto de fazer festa, vou fazer meu aniversário de 35 anos esse ano, então apaga o começo do vídeo. 35 anos? Eu acho que vou fazer 35. Você vai agora começar a ir grandinho. Não, eu vou de 5 em 5, né? Eu vou puxar, eu vou pular. E... Porque com tanta coisa que a gente faz na cara, que também é outra coisa, eu e o Zulu temos outra coisa comigo. Ah, é? A gente adora o remédio. E a gente tá sempre encontrando a mesma clínica. A gente se encontra em todas as clínicas por aí, a gente se esbarra. A gente se esbarra. Eu falo assim, o que você tá fazendo? Não vou falar isso, a pessoa já fala que eu sou plastificada, sou o que eu falo. Mas eu posso falar uma coisa, vou falar assim, ó, eu faço tudo na minha cara, eu tomo mais choque na cara do que qualquer pessoa. E eu falo assim, só não faz... Eu vou fazer uma sacada, gente, aí eu chego lá e tá com uma cara cheia de aparelho. Posso falar, só não faz quem não tem condições. Exatamente. Zulu emagreceu, eu falei, adorei o peito novo. Ai... O peito acho que ajuda a emagrecer, né? Emagrece. Que eu tirei a prótese, gente. Tá com o rosto ótimo e outra coisa, ela tá feliz. Então assim, quem não tá, que corra atrás, entendeu? Exatamente. Então acho que é isso. Quando eu falo que eu tô emburrado assim, eu continuo fazendo o bem feito que eu faço, gosto do... Me dedico ao que eu faço, mas assim, eu quero fazer algo novo, mas eu não sei o que ainda. E quando sair o seu brincar, o que você vai fazer? Qual o primeiro lugar que você vai viajar? Eu vou encontrar com a Simone, eu vou ficar uma semana com ela fazendo show. Lá no Brasil? Lá no Brasil. Ai... Gente, se a Simone tem um fã... Sou eu. Tem milhões de fãs, mas igual esse, eu acho que ela não tem. E é tão engraçado, porque a nossa relação... É muito louca a minha história com a Simone. Porque assim, o Gominho... Ele sabe quem é o Gominho. Sim, lógico. O Gominho morou na minha casa. Ele trabalhou na Band, ele morou na minha casa quase um ano. Ele era fã, ele ficava o dia inteiro ouvindo uma música da Abelha, que era... Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Sei. Mas eu não sabia. Eu só lembrava da música da Abelha. Eu não sabia que era aquela dupla. O primeiro programa nacional que elas fizeram foi o programa da Galisteu, que eu era o diretor. Que virou Trend Topics na época. Simone e Simara no Muito Mais. E levei elas no Muito Mais. E nem desci pra conhecer. Falei, ah, não conheço essas anônimas aí. Não vou nem descer. Bem metido sempre. Falei, ah, não quero nem conhecer. Isso é típico o Rodrigo, né? Isso total. Falei, ah, que preguiça. Não quero conhecer. Eu quero desconhecer, gente. Daí, o que aconteceu? Cacá Diniz me ligou, que ele tava vindo pra cá, amigos em comum. Falei, Rodrigo, você consegue receber? Falei, tá bom. Recebi, na época, a dupla. A Simone não me deu nem bola, gente. Nem me segui no Instagram. Mas não é. A Simone é tímida, gente. A Simone é tímida. A outra fez amizade, aquela coisa toda. Mas a Simone não me deu a bola pra mim. Entendeu o que aconteceu? Ela me ligou, me ligou com a cara e depois falou assim, a Simone quer passar Natal aí. Arrumei uma casinha pra Simone no Locaia. É um condomínio aqui em Orlando, super simples. Assim, uma casinha de três, quatro. Só de raiva. Porque eu não conhecia. Falei, deixa ela no Locaia. Na ceia de Natal, a ceia de Natal, ela falou, vamos passar Natal com a gente. Falei, eu não conheço ela. Deixa ela passar Natal. Mandei uma ceia de Natal pra ela. Quase que um peru velho, com um tendo é cansado. Mentira, você fez tudo isso com ela. Não, foi maldade. Mas eu não tive um esforço pra tratamento. Não é minha amiga? Daí no dia 26, o Cacá falou, Rodrigo, vamos no parque com a gente. Ali eu me apaixonei. Ali o Cacá saiu da minha vida. Ela é apaixonante, né? O Cacá virou o pão de juvante e Simone virou uma... Simone virou uma coisa assim, que eu mato e morro pro Simone. Eu sei. É o que eu digo, gente. Mato e morro. Você tem uma ideia? Quando a gente convida a Simone que ela chega aqui, e se ela estiver sentada aqui ou aqui... Eu tô colada. Ele senta aqui no meio, ó. Eu sou colada. Pra separar a gente dela, pra ficar só com ele. E ela me cutuca, ela fala assim, o Cacá fala, Rodrigo, só você fazer a Simone cantar. Porque onde ela tá, eu enfio o microfone na boca dela. E ela canta, né? Ela canta, ela fala, só você faz isso. Aniversário da Sofia, ela canta no palco, o meu aniversário. E que voz que aquela mulher tem? Eu falo, ela cantar. E agora eu falo bastante com ela. Agora ela vai vir pra cá passar o Natal com a gente. Que aliás, Natal é uma tradição. Fala pela que eu quero entrevistar ela, tá? Combinadíssimo. Mas Natal... Eu já fecho a agenda dela. Mas Natal, ela tá aqui. Pode fechar. Olha aqui. Olha aqui. Você tá fazendo agora. Tá com a Simone? Tá com a Simone? Tá com a Simone. Voltando. Simone vai passar o Natal conosco. E aí eu falei pra ela assim, Simone, uma frase que eu aprendi com o meu avô. Quando a gente ama alguém, a gente não quer a pessoa do nosso lado, a gente quer a pessoa estourando. Então, a Simone tá fazendo um monte de show. Tá fazendo um monte de trabalho. Você viu como a música dela tá estourada? Ela ganhou esse final de semana passado, que passou aqui na Globeta Nacional, o disco de Diamante, do Marcelo Hulk. Ela alcançou lugares que, com a dupla que ela tinha antes, nunca chegou. Então, assim... E ela passou por... A questão pessoal... Eu vi o show dela, acho que no Nordeste, né? Um monte de milhão de gente. Ela fez 100 pessoas, cantando a música dela. Me arrepia só de contar. Então, assim, eu sou assim. Fico arrepiado só de contar. Eu brinco. Eu escuto todo dia a música dela pra subir no ranking do Spotify. Eu deixo tocando na minha casa. É o gostoso. Todo mundo escuta, quem estiver assistindo. E, assim, eu acompanho que ela passou de perto, do lado pessoal. Então, assim, é uma vitoriosa. E, assim, de novo, é as pessoas que vale a pena estar junto. É as pessoas que você sabe assim... Não, as Simone vale a pena estar junto. Não só ela como o Cacá, né? Nós dois. É um casal, assim, do bem. Maravilhoso. O Cacá brinco fala que eu não sinto falta, que ele vem toda hora. Ele tava na minha casa semana passada. Ele tá vindo aqui toda hora, né? Ele vem por causa que ele faz as palestras do Poder do Network. Então, ele esteve lá em casa. Ele faz com... O Bruno Abelá faz com ele, né? Daí, ele esteve lá em casa. Então, eu falo que agora eu vejo ele sempre. Mas a Simone, felizmente, infelizmente, só no Natal. Por isso, assim, se eu togasse o brincar... Trabalhando, meu amor. Trabalhando. Se eu togasse o brincar, eu ia estar amanhã no chão da Simone. Simone, vem fazer aqui meu canal, tá? Coisas de Zilu. Você é minha próxima convidada em dezembro, tá? Olha, com ela, você pode fazer cozinheiro também, que ela cozinha bem. Ah, a gente pode fazer uma receita. Ela cozinha. Eu não imagino a Simone cozinhada. A Simone fez um bai... Imagina, a Simone, ela vem pra cá e bota ela em casa. Ela faz vinagrete pra mim. Quase todo dia, antes de deixar, ela faz baião de dois. Ela faz... Baião de dois. Ela faz tudo. Ela faz tudo. Ela cozinha como ninguém. Cozinha como ninguém. Ela cozinha muito bem. Enfim, então assim, são pessoas que... Isso que eu acho que, assim, muitas celebridades, às vezes, youtubers, influencers e afim, me ligam. Ah, fulano quer ir pra aí. Eu meio que me esquivo pela agenda, pelo tempo. E de todas essas celebridades que te ligam, qual é a mais fácil lidar, qual é a mais difícil? A pessoa mais fácil é a Débora Seco. Jura? A Débora... Porque assim, a Débora... Aliás, tudo tá bom pra ela, né? A Débora... A Débora é muito legal. A Débora é muito parceira. A Débora é minha história com ela. Ela rende outro dia no podcast. Aliás, vamos trazer a Débora aqui. Que, aliás, a Débora vai fazer novela, gente. Vai? Vai fazer novela. O Cuco já tocou. A Débora vai fazer novela agora até março. Ela tá fora também. Tem. Não vai poder vir pra cá. Mas a Débora é uma pessoa assim. Ela já veio pra cá. Ela fica lá em casa. Ela topa tudo, né? Ela é mais. Ela veio pra cá. Ela e a Maria Flor sozinhas e foi pro parque. Eu boto um guia com ela. Ela leva a minha filha. Eu vi. Então, além de tudo, agora a minha filha é com ela. E leva o Arturzinho também, né? E leva o Arturzinho. Então, ela vai com três crianças pro parque. Com dois carrinhos e duas mãos. E vai que vai. Ela é muito assim. A Débora é uma grande parceira. E quem dá mais trabalho? Ah, o Wesley Safadão dá bastante. O Wesley Safadão já foi o meu recorde. Ele veio com 52 pessoas pra cá. Não, mas aí não é ele. É a equipe, né? Porque ele vem com muita gente, né? Deixa eu ver. Quem dá trabalho? 52 pessoas. Eu achei que era a Ivete que vinha com mais gente. Não. Quem bateu o recorde foi... A Débora Seca uma vez veio com 28. Mas quem bateu o recorde foi 52 pessoas do Wesley Safadão. A gente pegou seis casas. Mas quem é essas 52 pessoas só pra sua família? Olha, eu brinquei com o Wesley. Eu falei, Wesley, tem pessoa que nem devia conhecer, que ele encontrou no aeroporto e trouxe junto. Jura? Mas é assim, é ele, irmão, daí vem a mãe. Você sabe que eu já fui em show do Wesley várias vezes. Eu nunca tive com ele pessoalmente. Ah, vai. Vamos encontrar agora. Vamos fazer churrasco semana que vem. Porque ele é muito legal. Ele é muito legal. A Tiane também é muito legal. Ele é tímido. Ele é tímido. Então, você chega e ele tá lá, tipo assim... Você não acredita que ele é um artista, do tamanho que ele é. Você vê ele no palco... Não posso imaginar ele tímido. Ele tá aqui, ele é na dele. Oi, tudo bom. Ele é todo bonzinho, assim. Ele é muito legal. É, né? Então, assim, o trabalho que ele dá às vezes... Por isso que eu falo, você conhece muito bem. Tem artista que dá trabalho, mas ele é tão legal que você nem sente. Mas tem gente que é pequena e cansa, viu? Tem pessoas que eu brinco. Eu falo assim, quem você viu no meu Instagram que veio comigo? Nossa, Rodrigo, eu nunca mais te vi com fulano. Então, não é por acaso. Não é por acaso. É verdade. Literalmente eu nego. E eu acho assim, tem uma história de uma celebridade... Você tá sempre ocupado. Fala, ó, eu vou estar ocupado, vou estar viajando, tá? Exatamente, assim. Mas tem uma celebridade... Agora, eu tinha um episódio há um ano atrás com uma pessoa que pisou muito na bola comigo e agora pisou na bola com todo mundo que tava trabalhando com ela e ajudando ela. Fala assim, viu? Esse é o erro das pessoas. Achar que o erro só cometem com a gente. Então, assim, muita gente viu pessoas que cometeram erro com você e pensa assim, ah, ele fez isso só com as iludas. Você pensa assim, se faz isso com uma pessoa que teve do lado tanto tempo, tanto perto... Eu tive esse maior exemplo há pouco, há uns 3 anos atrás, 4 anos, eu tive um episódio muito chato que eu avisei. Falei, cuidado. Hoje, sobre o problemão que essas pessoas estão tendo com essa pessoa, falei, tá vendo? É isso, mas hoje em dia eu não quero nem mais. Eu já tive a energia de falar, eu quero abrir o olho, eu quero avisar pra não ser enganada. Falei, não, deixa se ferrar. Mas eu também não aviso mais, não. Falei, deixa se ferrar, é pra não me ligar. Porque às vezes a pessoa não foi legal comigo, mas tá sempre com a outra. Não adianta. Mas eu acho assim, mas eu na dúvida não aposto. Eu não aposto. Falar assim, uma pessoa que fez... A pessoa não quer perto de mim. Hoje, graças a Deus, eu sei se você faz isso, eu já tive, você sabe que quando eu fui casada com o Zezé, eu não tinha... Minha casa era lotada de gente, 24 horas. Hoje eu tenho o privilégio de escolher quem eu quero que venha na minha casa. Isso, isso. E tem preço maior, tem coisa melhor que isso? Não importa se a casa é banhada a ouro, o que importa é a tua paciência, a tua saúde... Exatamente. É a energia que te traz. É aquela coisa do prazer de você sentar, bater papo, tomar um café, ficar horas com essa pessoa. Às vezes tem pessoas que me procuram aqui pra fazer reunião, e a pessoa fala, Rodrigo, eu tenho um projeto que você pode ganhar 10 milhões de dólares. Eu falo, o que eu vou ter que fazer? E a pessoa fala assim, a pessoa, nossa, mas você tá sobrando dinheiro. Eu falo, não, não, mas aqui você não precisa de tanto dinheiro, mas assim, eu faço o que eu quero. Então, hoje eu tô aqui dando... Graças a Deus, né? Tô participando do teu canal, eu fico aqui conversando com você quantas horas for, porque eu quero. Porque você quer. Eu só faço o que eu quero. Isso é uma liberdade que as pessoas não entendem. A gente tem uma amizade sem cobrança, sem um dever favor pro outro, a gente tem amizade porque tem, tem disposta, acabou. Isso, tem preço. Não existe. E eu falo, como eu convivi com muita gente no meu artístico, você também, muito mais que eu até, você sabe assim, quantas coisas eram obrigadas, porque tem que ir. Nossa, e é deprimente. Porque tem que fazer, porque tem que encontrar. Quantas pessoas foram jantar e pizza de famosos que você foi? Nossa. Ah, que saco, ninguém suporta o fulano. Você tava ali, mas você tava só o seu corpo, a sua alma tava em outro lugar. Tem que ir. Programa de televisão que você não queria ir. Ah, mas tem que ir. Graças a Deus, gente, eu falo assim, ó, isso não é uma questão financeira, é uma questão de maturidade. Eu não tenho que ir nada. Então, não é essa coisa assim, ah, eu tenho que gravar com as ilusões? Não tenho, eu vou porque eu quero. Então, assim, quando eu mudei pra cá, eu brinco. Eu brinco, eu fiz direito um ano, depois quando eu tranquei, fui trabalhar na Band, quando eu mudei pra cá, eu brinquei assim, porque nem calça eu quero usar, gente. Eu ando de bermuda. Mas o calor que tá aqui também é 40 graus, né? E outra coisa, eu ando com roupa de banho no carro, porque me dá 5 minutos, eu vou pro parque aquático. Isso é Estados Unidos, gente, você pode andar aqui do jeito que você quiser. A vontade. Nem acho que isso é Estados Unidos, isso é uma coisa de você ter essa coisa, sabe por quê? Porque se eu chegar aqui na tua casa, se eu tiver de pijama, de pantufa, de moletom, como você quiser... Você não vai fazer nada. Minha relação com você não é por isso. Então, nos Estados Unidos, você tem essa coisa. As pessoas do Brasil querem. Qual carro você tem? Se é blindado, se não é, se foi... Aqui não precisa de carro blindado, não precisa de nada. Isso não muda nada. Aqui você muda os valores, assim, sabe? Não importa o que carro você tá. Nem é o carro que te traz, o carro que te leva. Então, acho que o que eu prezo muito aqui é ter a liberdade, fazer o que eu quero, estar com quem eu quero e como eu quero. Você sairia dos Estados Unidos hoje pra voltar pro Brasil? De jeito nenhum. Hipótese alguma? Hipótese alguma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tem o quê? Nove anos que você tá aqui? Nove... Não, vou te falar uma coisa. E desde o dia que eu cheguei aqui, esse é o meu conselho pra quem quer emigrar pra cá e pra quem mudou pra cá há pouco tempo. Não pense como um plano B. Se eu voltar, não volte. Não volte. Porque se você pensa assim, ah, porque se não der certo, eu volto... Não, não. Se você pensa assim, não vai dar certo. Então, por isso que eu te falo da minha vida. Então, quando eu virei pra cá, não trabalhei com a hipótese de dar errado. Eu nunca trabalho com a hipótese de dar errado. Vai dar certo qualquer jeito. Não, e tua filha tá aqui, né? Não, isso é isso. Assim, eu não vim pra voltar. Assim, não tenho nada. Não tenho a menor possibilidade. Ah, mas e pra um projeto do sonho? Eu não tenho. Porque nenhum projeto é meu sonho. O meu sonho é meu projeto e o meu maior. O projeto é meu. Exatamente. O projeto é o que eu acabei de te falar. É tá aqui, fazer o que eu quero, com quem eu quero e como eu quero. E você sabe muito bem disso. Se me chama pra dirigir um programa na Globo, eu vou fazer o que eu quero? Não. Não vai. E eu tive essa experiência. Eu falei assim, não, não tive. Quando eu dirigi o programa na Ultimate Fighter, eu vi um diretor-geral do programa sendo humilhado numa reunião, uma coisa horrorosa. Daí, acabou a reunião, fui lá, cheguei nele e falei assim, não liga pro que aconteceu. Ele falou, não, Rodrigo, minha única preocupação é estar esse tempo aqui pra poder pagar a faculdade do meu filho. Ele devia ter quase 60 anos na época. Eu falei, eu vou esperar ter 60 anos pra estar sendo humilhado aqui numa sala? Eu falo, gente, hoje você é um garoto. Pela sua idade, você tem a idade da minha filha. Eu falo, você ainda tem tempo pra conquistar muitas coisas. Igual você falou agora. Eu estou cansada de fazer o que eu faço. Eu não sei o que eu quero fazer. Mas você tem tempo pra isso. Agora, uma pessoa de 60 anos ou mais, que tá ainda sem saber o que vai fazer da vida, eu acho um problema. Não, mas olha aqui. Até isso eu falo. O Roberto Marinho começou a Globo com 60. Você consegue sempre. Mas são raros. Não, não. Acho que você consegue. Essas coisas acontecem. Só que eu acho que o que você não consegue é quando você coloca metas e não alcançava. Exato. Se você agora, com 60 anos, falar assim, quero fazer uma Globo, dificilmente você vai fazer. Não vai. Mas assim, as minhas metas não são grandes. Quero ser ator. Dificilmente vai ser. Não, mas as minhas metas não são grandes. Eu não acho assim. Eu já fui muito mais ambicioso jovem. Mas eu acho que é esse tempo de estar ao lado. Você sabe disso, Lu. Já teve avião à tua disposição? Já teve isso ou não? Tudo. Eu viro e falo assim, Zulu, pra você ser feliz, você quer ter um avião à disposição? Não. Não. Então não tem essa ambição de ganhar 10 milhões de dólares por mês pra ter meu avião. Eu quero ter bons amigos pra viajar. Quero poder viajar como eu quero. Então a gente tá aqui conversando aí com você. Se você falar assim, Rodrigo, eu vou amanhã pra Nova York. Bora, fazer o quê? Porque você sabe que é passagem que tá 200 dólares. Exatamente. Eu posso viajar. Se você tivesse um Gulfstream e a gente vai no teu avião, tá bom. Mas se não a gente vai de espírito, também chega lá junto. Exatamente. Chega do mesmo jeito. Então não tem essas loucuras, sabe? De querer... Por conviver com tanta gente famosa, com tanta gente com muito dinheiro, com tanta gente com muito sucesso, eu aprendi que essas pequenas coisas que não têm preço. E você sabe disso. Então você sabe de pessoas que você conviveu, que o que acontece? No final é a saúde que importa e você não tem dinheiro nenhum pra arrumar tua saúde. E você vê, eu tinha... Eu morava no Brasil, eu tinha tudo que eu queria e ainda tinha 6, 7 pessoas trabalhando na minha casa pra trazer até um copo d'água na minha mão. Eu não tenho nada disso aqui. Eu coloco lixo pra fora. Eu coloco minha roupa na máquina, tiro. Eu que limpo ali meu álcool. E eu sou mais feliz hoje. Total. Então acho que é isso que eu aprendi. Eu não preciso esperar chegar aos 60. Eu não preciso esperar ser traído de uma forma cruel, como aconteceu com você. Eu não preciso esperar nada disso. Eu já aprendi com os outros. Então peraí, calma. Se eu olho pra você e vejo você bem aqui, eu falo assim, por que eu vou esperar? Não, eu quero me sujar. Então é isso que eu tenho hoje. Então assim, eu cuido da minha vida, tenho bons amigos, tenho minha liberdade. Então assim, eu não faço nada que eu não quero. Isso pra mim hoje é assim, ó. Porque eu tive um momento na minha vida trabalhar profissional, que eu fazia tudo que eu falava assim, gente, coisa... Sabe o diretor burro? E tudo que perde. Eu falava, gente, coisa idiota. Que coisa idiota. Que perda de tempo. De uma vez eu falei com uma amiga minha. Eu falei assim, gente, tô tão infeliz nesse projeto. Ela falou, Rodrigo, só tem um jeito de você não passar por isso. É não trabalhando pra ninguém. Então, isso que eu ia te perguntar. Essa coisa de você ser dono de você, você ser seu patrão. Você deixaria de lado pra trabalhar, tipo... Uma multinacional te chama pra você ganhar, tipo... Você vai ganhar 100 mil dólares por mês. Você largaria de ser seu patrão pra trabalhar pra ser empregado de alguém? Jamais. Porque eu acho que é assim, aquela coisa... Eu vi uma frase ontem no Instagram que fala isso. Você contrata pessoas inteligentes pra fazer o que você manda, não o que eles sabem. Então, é isso. E ninguém quer... Você é inteligente e não trabalha. Ele manda. É isso. Então, quer dizer... Então, eu não acredito nesse formato. E, de novo, eu não vou trabalhar das 8 às 8. Não vou assim. Eu posso trabalhar até 20 horas por dia. Não é uma coisa que eu acredito que eu quero. Isso não vai ser dinheiro, não vai ser projeto. Então, assim, é melhor eu estar junto no projeto. Eu estar fazendo o que eu quero. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a felicidade é isso. É olhar os outros. É ver pessoas que você admira, que você reconhece bem. Então, assim, de novo, eu não preciso ter uma casa banhada a ouro pra saber que a felicidade é você poder tirar teu lixo sem ter que responder pra falar com ninguém. Entendeu? Então, assim, eu já vejo... Eu vejo o que aconteceu com você e com tantas outras pessoas ao maior da hora. Eu falo assim, gente, no final, você pode ser assim, ó... Eu até comentei com ele semana passada que eu tava com o Ronaldo Fenômeno aqui em Orlando que ele veio jogar. E eu lembrei quando foi a despedida dele na... O último jogo dele na carreira dele foi no jogo Brasil versus Romênia no Paquembu. E eu fui lá no estádio na época com a Bia Antônia quando ele era casado. O estádio ali com uma bandeira pra sempre Fenômeno, não sei o quê. O estádio inteiro, camisa da seleção, aquela loucura. No segundo tempo, a Bia falou, vamos embora pra casa, o Ronaldo já tá lá. Eu falei, como assim, ele já foi embora? E quando eu cheguei na casa dele, ele tava jantando, comendo uma macarrão. E ele vai falar assim, gostou das homenagens? Ele é uma pessoa normal. Tinha um estádio aos pés, ao fim de uma... Mas ele é isso, ele tava ali com os filhos dele. Exatamente, é o que ele gosta. É isso. Então assim, é muito legal ser homenageado, sem dúvida. É muito legal ter isso, é muito legal. Mas assim, eu sei exatamente o que importa. A essência é outra, né? É isso. Então já tive assim, ó... Já tive assim, pessoas... Ah, mas vai ter um evento assim, assim, assado. A Sofia quer que eu esteja com ela. Então eu não vou. É, né? É, porque assim... Ah, mas é incrível, vai estar fulano, vai estar não sei quem. Tá bom, mas não dá nada. Essas coisas... Gente, eu que convivi com tudo isso, que eu vivi com tudo isso, eu vou, se eu tiver afim, e gostar do evento. Do contrário, não é porque fulano, esse crano tá lá, porque... Isso já passou. Pra mim não diz nada. E de novo, eu citei ele no começo, vou citar de novo no caso do Gugu. Tem admiração. O Gugu era um cara que todo mundo que trabalhou com ele, quem conviveu com ele, ama de paixão. Um cara extremamente educado. Um cara que juntou uma fortuna de um bilhão, que é essa a briga agora na justiça. Exato. Que a vida inteira quis ter uma vida reservada e que agora tudo vira assim lixo. Você viu? Eu fico muito... Eu tava falando pra Rosa, que eu sou amiga, muito amiga da Rosa. Conheci ela com você. Na casa do Gilson. Exatamente. Ela, assim... Ela sofre muito com isso, porque o que ele menos queria na vida é ter a vida dele exposta. O Gugu era um cara que ele chegava no aeroporto, ele fazia assim com um boné pras pessoas nem saberem que ele tava no aeroporto. Ele tinha uma vida totalmente privada e hoje tá aí totalmente exposta, falando o que querem por causa de dinheiro. Exato. Então, assim, ó... Então, na verdade, o que que importa? É a vida que a gente leva. São os momentos. Então, não importa os milhões que você guardou. Um segundo as coisas mudam. Não importa essa coisa. Ah, e todo mundo... A sua imagem. A sua imagem não é sua. Você não controla, no final das contas. Não. A boca do outro. Então, assim, o Gugu é um cara... Eu acho que ele faleceu com quase, assim, 60, né? Acho que ele tinha 60 já, né? Tava chegando a 60. Nossa. Sabe que eu... Eu acho que tá por aí. Aproximadamente. Mas, assim, com 60 anos ele se manteve, uma memória, um nome, não sei o quê, que em 10 segundos querem destruir. Acabou. Não, e assim, foi dois segundos também. Uma besteira. Então, assim, não importa a tua imagem pública. Importa a tua imagem perante as que te importam. Exato. É o que eu te falei. Acho que você tem que ficar preocupada se teus filhos te ligarem e falarem assim, Mãe, tal coisa... E, assim, e pessoas que você escolheu pra te dar opinião, entendeu? A opinião de tal pessoa me importa, que eu considero. É, eu falo hoje. A opinião que me importa hoje vem de dentro da minha casa, que são meus filhos, minha mãe, sabe? Mais do que todas. A sua, né? E a minha. Enquanto você acorda, olha no espelho e fala, estou bonita, estou me sentindo bem, dane-se o mundo. É isso que eu faço. Entendeu? Todos os dias. Eu acho. E rede social... Eu sou a minha empresa. Exato. Eu que domino a minha empresa. Não, e de novo, e ninguém passa por tudo que você passou. Eu falo, a tua história é pública e notória. Não foi fácil. Foi bem difícil. Ainda é um dos filmes mais vistos da história do Brasil. Mais feito eu crescer. E, assim, todo mundo acompanhou. Eu sei muito da sua história, como eu contei, que eu convivi de perto, assim, né? Sempre fui fã da história. Então, assim, é isso que importa, né? Chegar onde você chegou. Ninguém sabe as dores. Não. Por mais que a gente pode fazer um filme lindo, Paloma Duarte, romantizar tudo, é o dia-a-dia, é a dificuldade. Mas a pessoa não tem nem 5% da dimensão do que está. E uma coisa que eu tenho certeza, Zulu, é que pouquíssimas pessoas conseguiriam sobreviver, no sentido de sobrevivência mesmo, de superar a quantidade de crítica que você teve a vida inteira. Nossa. Até hoje, né? Não só como mulher, mas como aparência, como mãe, como tudo, entendeu? Tua vida foi exposta numa época que, hoje em dia, você ainda consegue ter voz, você consegue falar, você consegue controlar algumas coisas. É. Mas, antigamente, não. Então, assim, é uma sobrevivência. Graças a Deus. Entendeu? Acho que a pergunta que você me fez, como eu consigo lidar com as polêmicas com tudo, é não lidar. É não lidar. A palavra certinha é não lidar. Aquela coisa, quem não gosta de mim é o problema deles. A gente brincou com essa sua amiga, a gente fez de propósito, pra mostrar pra ela que agora ela me adora, me escreve sempre. E eu fico pensando assim, no fundo, todo mundo queria ter essa atenção. Não, porque eu queria mostrar pra ela que aquilo que ela ouviu não era uma verdade, era uma verdade. E se a gente fosse perder tempo pra falar isso pra um por um, tá bom. Mas, no final das contas, importa. Não importa. No final das contas, você sabe que importa. Nem Deus agradou a todo mundo, nós vamos agradar. E uma coisa que eu acho que é bem legal falar de você, Zilu, que é, e não é porque de novo, porque tá gravando, sabe, que eu sou zero de puxar saco, mas assim, não tem uma pessoa que vai falar assim, eu não suporto a Zilu. A Zilu foi escrota comigo. A Zilu foi mau caráter comigo. Não tem nada, não tem ninguém. Todo mundo que te conhece gosta de você. Isso não faz parte do meu caráter, de ser mau caráter com alguém. Eu prefiro fazer igual você. Eu retiro da minha vida. E mesmo pessoas que mereciam, que você sabe bem de quem eu tô falando, que mereciam até uma atitude mais agressiva sua, você não tem. Então, acho que é por isso que você, no final das contas, é amada por todo mundo. Assim, pessoas que a gente já teve junto, desde Padre Fábio, Simone, todas as pessoas que convivem entre a gente, falam, ah, a Zilu tá vindo aqui, ah, que legal, adoro ela, todo mundo gosta de você. Ah, que bom. Eu acho que isso é um patrimônio que vale mais que barra de ouro, vale mais que tudo banho da ouro. Tudo, tudo. E vale mais do que 50 anos de carreira, porque é isso, é você ser famosa, você conhecer pessoas, isso tudo todo mundo consegue. Mais longe com Big Brother, rede social, todo mundo consegue. A questão é quanto tempo. É, verdade. Então, assim, pessoas que eu sei, por exemplo, assim, Marlene Matos. Quanto tempo você conhece Marlene Matos? Nossa. Anos. No mínimo, ela sobrou de 25, 30 anos. E é uma pessoa que eu adoro, que eu amo, uma pessoa que já me ajudou muito. Pessoas que você queriam grandes amigas suas. Pessoas que abriu a casa dela. O próprio Bubu, que eu sei que era um grande amigo seu. Hebe Camargo, uma grande amiga sua. Nossa. E pessoas que foram as suas amigas 20, 30 anos. Entendeu? E pessoas que não precisavam ser sua amiga. Tipo, conviver, todo mundo convive, mas criar uma amizade, criar um carinho, são poucos. E eu acho que você conquistou isso. Que te liga, que preocupa com você, que quer te dar um conselho, que quer estar ali te acolhendo. Eu acho que por isso que todas as vezes que você balançou publicamente, assim, sabe, que você foi atacada, ou que você foi fragilizada publicamente, por isso que todo mundo te acolheu. Exato. Eu já estive com você. Graças a Deus. Rodrigo Faro gravando com você. Tantas pessoas. O Gugu gravou com você quando esteve aqui. Muitas vezes. A última vez eu tava junto, quando ele foi na casa do Faro. Foi. Quando ele veio pra cá gravar. Então, assim, todo mundo sempre te abraçou. Eu acho que é por isso. Acho que essa é a preocupação. É, no final das contas, saber quem te abraça. Graças a Deus, né? É tão bom. E as pessoas não tem isso na cabeça. Não. As pessoas querem o imediato. Olha, esse papo tá maravilhoso. Você vai ter que vir mais vezes. Eu volto. Vou contar mais coisas, tá? Mas a gente tem que terminar. Ah, então esse pessoal aí vai querer deixar indo de lado. E não pode não, viu? O papo tá muito bom. Tem que até o fim, porque o final que é bom. O final que é bom. Sempre o final que é bom. Mas quero te agradecer muito. Apesar de você ser meu amigo, de você ter aceitado. Eu sei que você não aceita todos os convites. Eu não faço podcast, porque eu tenho medo de te falar besteira. É, eu nunca fiz podcast e eu também tenho medo. Porque eu sou muito bocuda. É, porque me dá dois minutos. Mas eu acho que assim, primeiro que eu tô muito confortável com você, de novo. E, segundo, a gente vai aprendendo também, né? Vai. Ah, e hoje tá tão complicado, né? Uma palavrinha colocada, mal colocada, a gente já é cancelada. Então, gente, eu não quero ser cancelada, não, hein? Eu também não quero. Mas também, se for, a gente já vai de novo. A gente cancela, a gente cancela. Porque o Carlinhos Maia, eu falei uma frase pro Carlinhos Maia que eu acho que acredito muito. Outra, tem pessoas que é incanceláveis. Porque assim, o teu talento é você. Exato, exato. É isso aí. Gente, muito obrigado. Quero te agradecer muito por esse carinho que você tem comigo. Você é um dos meus amigos aqui. Quero continuar sendo sua amiga sempre. Minha casa tá sempre aberta pra você. A minha também. Temos festas, agenda de festas essa semana. Ô, gente, vai ter festa por aí. Muitas festas. Agora começam as festas, ó. Ele tá lá. Porque as festas desse pessoal aqui são maravilhosas. Principalmente a sua. Tá? Muito, muito obrigado. É isso, pessoal. Entra aqui e se inscreva no canal Coisas de Zilu. Aciona o sininho. Deixa notificações... Pra receber notificações dos próximos vídeos. Porque além dessa entrevista maravilhosa que você assistiu aqui com o Rodrigo. Vai ter outras aí maravilhosas. E ó, um beijo no coração de cada um de vocês que tá daí curtindo a gente, tá? Fique com Deus. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal